Eu achei bem desafiador montar a nova embalagem para preservativo masculino e eu me propus a trazer um design criterioso. Eu coloquei lá todos os gêneros e a simbologia ela traz essa promoção de direitos humanos, essa permeabilidade em todos os setores. Mas a gente vive uma onda muito crítica em relação à AIDS. A impressão que eu tenho é que ela se tornou banal e a gente não pode deixar que a AIDS entre na casa da gente. E não só na casa da gente, na casa do amigo da gente, do parente da gente, das pessoas que são próximas da gente. Então a gente tem que ter o autocuidado e o amor por si mesmo. O amor ao próximo e o amor para consigo mesmo. O amor ao próximo e o amor para a gente.